Está no ar o quadro da Toque de Classe Colchões, aqui no Programa Forma. Toque de Classe Colchões, um dos maiores showrooms de colchões do interior paulista, com duas lojas aqui em Ribeirão Preto, a loja 1, na rua Inácio Luiz Pinto, 515. Hoje nós estamos aqui na loja 2 da Toque de Classe Colchões, loja 2, na Caramuru 486. Ela fica próxima ao supermercado Savenhago e é mais uma opção para os ribeirão pretranos, né Alex? Verdade, é mais uma opção para Ribeirão e região aqui na Toque de Classe da Avenida Caramuru. Os melhores colchões do Brasil e do mundo estão aqui na Toque de Classe, inclusive o melhor preço de ribeirões também está aqui na Toque de Classe, viu Fabinho? E aqui, como você falou, quais as marcas que o pessoal de casa encontra aqui na Toque de Classe Colchões, Alex? Ó, temos a linha Restopédia, que é um dos melhores colchões que tem no Brasil e no mundo hoje, tá? Temos a linha da Orbis também, tem a Intercoil, tem vários modelos de colchões. Alex, e com o melhor preço e a melhor condição aí de parcelamento do mercado? Verdade, Fabinho. A gente tem até 10 vezes no cartão de crédito, tem boleto bancário, débito em conta, o jeito que você preferir, você pode vir aqui na Toque de Classe que você vai ser bem atendido. E o colchão será entregue na sua casa em até 24 horas, né Alex? Verdade, até 24 horas nas mercadorias disponíveis em estoque. É isso aí, mercadoria em estoque, ela será entregue na sua casa em até 24 horas. As melhores marcas do mercado você encontra na Toque de Classe Colchões. Hoje nós estamos aqui na Loja 2 da Avenida Caramuru 486. Então você que está mais próximo aqui ao centro, à Vila Virgínia, é essa a segunda opção. Mas também você aí da Zona Sul, você encontra também Toque de Classe Colchões, na Rua Inácio Luiz Pinto, 515, no caminho do Ribeirão Shopping. Isso, e também na Caramuru 486, próximo ao Sovem Água. É isso aí, Alex. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Venho conversar com toda a equipe Toque de Classe Colchões, duas lojas Ribeirão Preto aqui, Caramuru 486 e Rua Inácio Luiz Pinto, 515, porque aqui na Toque de Classe Colchões, seu descanso é garantido, né Alex? Com certeza. Vem pra cá. Temporada Virazom na Disney, julho 2013. Embarque com a Virazom para o mundo mágico Disney. Só com a Virazom você tem tour de compras em 5 shoppings, equipe Virazom com guias especializados, 12 noites em hotel dentro da Disney, festa exclusiva e muito mais. Fechando seu pacote até 30 de setembro, você ganha um ingresso para o Cirque do Soleil. Ligue 3623 7111 ou acesse virazonadisney.com.br. Virazom Viagens. Realizar sonhos é nosso destino.